Os jogadores contratados recentemente já estão regularizados, os nomes já saíram no BID e aí o Gustavo Florentino já tem à disposição o Nicolás Zaguirre, o volante e também o atacante Wander Vieira. O esporte está no mercado, galera, nessa quinta-feira e sexta para definir mais três contratações. Eu falei duas aqui, mas agora à noite eu tive a informação de que o esporte está tentando também uma substituição para o Thiago Neves. Seria um lateral, que basicamente já está praticamente certo, mas eu estou procurando a informação do nome dele, um atacante e mais um meia. São esses três jogadores que o esporte está no mercado e a gente fica aqui pensando quais são os nomes e tentando adivinhar porque os diretores não confirmam, mas a gente está tentando e a qualquer momento a gente pode voltar aqui no canal para falar sobre essas contratações. O treinador Gustavo Florentino teve uma semana para treinar, esses dois jogadores contratados já estão incorporados e treinando com o elenco, mas acho que dificilmente começam jogando. E o que acontece? O esporte perde o Rafael Thierry, que tomou o terceiro cartão amarelo e vai comprar a situação automática. O jogo, inclusive, foi transferido da Ilha do Retiro para a Arena de Pernambuco. Vai ser no domingo às 18h15 contra o Fortaleza. Um time muito difícil de ser batido, tem muita qualidade, vem no Acrescente. Tem um treinador argentino, o Juan Pablo Voivod, que está fazendo um trabalho muito bom lá. E tem um cara lá chamado Pikachu, que é o carrasco dos times de Pernambuco, especialmente do esporte. É, tem que se ligar. Aliás, o esporte vive uma situação complicada porque em 17 jogos tem que fazer 28 pontos, tem que ter uma campanha de G6, tem que ter um aproveitamento muito, muito alto, porque o esporte realmente está em baixa. E o detalhe, o esporte hoje está a 6 pontos do primeiro clube fora na zona de rebaixamento. Porém, ainda tem jogos desses clubes. É uma situação difícil, difícil demais. E olha, em relação também ao time, o Trellen sofreu uma contusão, está em tratamento e observação, pode ser que não comece jogando. Aliás, eu nem sei como é que o Gustavo Florentino vai armar esse time. Porque no jogo passado ele armou com o meio campo, com o Everton Felipe, tendo o Gustavo, que a galera está pedindo o tempo todo. Bom, vamos aguardar para ver o que é que o Paraguaio vai aprontar com relação ao time do esporte para enfrentar o Fortaleza, que hoje é favorito, é melhor que o time do esporte. Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Olha o like aqui, o gostei, o joinha aqui embaixo, isso, tá bom? Clica lá, não custa nada, ajuda a gente aí no canal. Se inscreve se você não está inscrito. Se você já está inscrito, muito obrigado, carinho imenso por vocês que fazem parte dessa comunidade, desse canal, que é todo de vocês. Com certeza a gente faz com muito amor para todo mundo, com informações, com notícias, com respeito aos comentários que vocês fazem aqui embaixo. Pode ter certeza disso, tá bom? De coração mesmo, tá bom? youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Pega o link, joga na resenha do grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, fala para todo mundo do canal. Olha, o esporte tem até sexta-feira 24, hein, galera? Quer dizer, dois dias aí para contratar três jogadores. Seria um dois, mas tem mais um. É um lateral, um atacante e possuente um meia para substituir o Thiago Neves, que então reincindiu o contrato com o esporte, todo mundo sabe, essa semana. Então o esporte precisa de mais um meia de qualidade ali. A diretoria está no mercado para buscar esses jogadores. Para o jogo contra a equipe do Fortaleza, no próximo domingo, o jogo acontece às 18h15 na Arena de Pernambuco, não vai ser na ilha, vai ser na Arena de Pernambuco. O esporte tem problemas na zaga com a saída do Rafael Thierry. E aí tem a opção de colocar o Pedro Henrique ou o próprio Chico. Acho que ele vai botar o Pedro Henrique. No meio, não é possível que ele vai manter o Everton Felipe como jogador de criação. Ele pode botar o Everton Felipe mais na frente e botar o Gustavo ali para fazer essa função, porque a torcida está pedindo. É um jogador que tem qualidade no passe, é um jogador que pode pensar esse jogo e pode ser uma grande opção do técnico Gustavo Florentin. Eu não sei se ele vai ter como característica ofensiva de colocar três atacantes, como ele colocou no jogo passado. Quer dizer, o Mocelinho, o Mikael e o André. Ou o Trelles, que ainda está no processo de transição. Ele está contundido, vai ver se tem condição de jogo. Tem o Everaldo também, que pode ser uma opção nesse ataque. Bom, os dois jogadores contratados recentemente, que já estão treinando, já estão incorporados ao grupo, que é o argentino, o argentino Nicolas Aguirre, que está desde abril sem jogar, vale se alentar. Isso, é um segundo volante. E tem mais, o Vander Vieira, que chegou recentemente e está aí um atacante liberado também. Acho que ele não começa jogando. Porém, torcedor, eu deixei para falar sobre o Hernandes. Ah, o Hernandes. O Hernandes, para mim, é um talento incrível, um jogador diferenciado, qualidade, um cara que ama o esporte, torcedor do esporte, mas ainda não encontrou o verdadeiro futebol. Ainda não encontrou aquele timing que ele tinha no São Paulo, que ele tinha nos clubes como na Itália, na Lásio, na Juve, enfim, onde ele jogou. Ele não encontrou esse timing ainda no esporte. Não encontrou realmente a sua posição ali. Eu acho e aposto que ele vai encontrar essa posição. vai encontrar esse timing, porque é um cara perseverante, é um cara que acredita, é um cara que trabalha. Então, acho que o Hernandes passa por esse processo de muita ansiedade para poder resolver as coisas. E aí não funciona dessa maneira. Tem que ter calma, tranquilidade, tem que pensar. E tem essa opção aí, inclusive, de colocar o Hernandes fazendo essa função de meia. Coloca dois volantes, o Zé Ellison ou o Marcão. Eu optaria para a entrada do Ronaldo, que é um jogador que sai mais com a bola do que o Marcão. O Marcão não está atravessando uma boa fase, está sendo criticado pela torcida. E poderia, então, o Gustavo Florentino fazer essas mudanças. Ele deve estar conectado, antenado com o que está acontecendo com a torcida, com os comentários da gente, da imprensa, enfim, de todo mundo. Ele deve estar observando, pelo menos para tirar alguma conclusão. E os próprios diretores do esporte, o presidente, enfim, todos que o cercam, para dar algumas orientações. Ah, não faz isso, isso aqui não está certo. Então, pensa nessa maneira, pensa dessa forma, para poder ver se as coisas saem dessa maneira. Eu acho que é mais ou menos por aí que o Gustavo Florentino tem que fazer. Porque se não, torcedor, se ele perde, o esporte tem esse jogo agora contra o Fortaleza. Depois contra o Grêmio fora e volta para enfrentar o Cuiabá. O Cuiabá e a juventude. Agora eu esqueci. Mas tem o jogo em casa. Esses três jogos são importantes e decisivos para o time do esporte. Precisa decidir nesses três jogos. Alguma coisa. Precisa decidir esquema. Precisa convencer a torcida. Precisa ganhar. Precisa ganhar. Porque se não ganhar, aí a situação do técnico já fica difícil. A direção segurar ele. Porque desde o começo, quando ele foi contratado, eu fiquei com a interrogação. Por que ele está vindo justamente nessa hora? Por que ele está vindo justamente no momento em que o esporte precisa fazer um trabalho de recuperar o grupo e de trazer umas peças para encaixar? Por que? O treinador que ainda tem a questão da adaptação, não conhece ou não conhecia o esporte, não conhecia a região Nordeste. Então tudo isso pesa para uma pessoa que chega para comandar. E aí tudo isso, torcedor. Aí você vai dizer, não, mas deu certo no Fortaleza, no Bahia, em outros clubes. O Fortaleza já estava com o time montado quando o treinador chegou. E as peças que o Fortaleza contratou são peças qualificadas no mercado. O Fortaleza está com dinheiro, por isso contratou bem. É isso que o Voivode já está fazendo lá na equipe do Fortaleza. E o Bahia também tem uma equipe muito boa, muito bem qualificada. Tem jogadores de qualidade. O esporte estava com o time meia boca. O time estava passando por um processo de mudança desde o ano passado, na saída do Jair Ventura, chegada do Humberto Louser, que não deu liga. E tudo isso a gente está passando. Então alguém na direção do futebol do esporte tem que fazer o treinador enxergar isso. Ele tem que apostar no trivial, no feijãozinho com arroz. Não adianta ir para esquemas mirabolantes, para tentar vislumbrar, sonhar. Não, de maneira nenhuma. Pé no chão, ver o que pode ser feito com o grupo que tem, porque só podem inscrever jogadores até a sexta-feira. O esporte tem que contratar e inscrever esses jogadores. Se em três rodadas o treinador não acertar, aí paciência. O esporte vai ter que buscar outro técnico, vai ter que buscar um treinador urgente para poder resolver uma situação difícil do clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque o esporte está caminhando. O esporte é vice-lanterna na competição. Há seis pontos do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, torcedor. O esporte tem oito gols na competição. Isso é até difícil você explicar para alguém que o esporte tem apenas oito gols no Campeonato Brasileiro da Série A. É difícil, é difícil realmente o time do esporte. E olha que tem muitos atacantes. O esporte contratou e trouxe muita gente para o ataque, mas que não está resolvendo. Infelizmente o esporte está passando por essa seca. Precisa voltar a jogar bola, vencer, convencer e tentar. Tentar sair desse lamaçal que é a zona de rebaixamento. É o que eu penso. Mas olha, não esquece o like aqui, o joinha, por favor. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho, compartilhe o vídeo com os amigos. Deixe seu comentário aqui, é muito importante. A gente sempre interage com todo mundo aqui. Está falado? Obrigado, fica na paz, fica com Deus. Um grande abraço.